Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez e hoje com uma convidada especial. Eu gosto muito de trazer pessoas de vários segmentos no programa da Tamir para deixar vocês sempre bem informados. Hoje estou com a Letícia Weck, atleta já na área de 18 anos como educadora física e fisiculturista e nutricionista esportiva. É a minha convidada no dia de hoje. Eu vou para o comercial e volto já já com a Letícia. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a Minha Casa, a Minha Casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Austin Bar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial. Gente, quando a gente vai entrevistar uma nutricionista, um nutrólogo, é incrível, porque ultimamente, o que nós acompanhamos na internet? É emagrecer, emagrecer, emagrecer. A barriga, vamos acabar com a pochete, coisa parecida, não é? Dá até um desespero. Então, eu já vou começar com uma pergunta bem interessante para a Letícia. Tudo bem contigo, Letícia? Tudo bem, Tamiris. Obrigada pelo convite, você é uma querida. É uma honra poder estar aqui com vocês, trazer informações sobre emagrecimento, igual você falou, né? É coisa que todo mundo quer saber, como faz para emagrecer e eu estou aqui para isso. Vamos lá! Letícia, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente perguntar para ela como é que a gente faz para perder barriga. Fisiculturista, você é aquela bem light ou você gosta de músculo? As fotos, vocês vão acompanhar todas aí no nosso bate-papo, então, a respeito disso. Você faz parte de concurso ainda? É concurso ou é um campeonato? É campeonato que fala, Tamiris. Sim, já compito tem 10 anos, né? Eu estou num momento de off, na realidade. Off por devido coisas pessoais, né? Então, a gente deu um tempinho agora nos campeonatos porque o fisiculturismo é um esporte onde você precisa estar 110% focado. Não tem erro para alimentação, não tem erro para treinamento, não tem erro para descanso. Ó, pessoal, o descanso é muito importante, hein? Tem gente que acha, assim, que a gente tem que treinar, ficar horas dentro da cadeia. Incansável. E não é bem por aí, né? O que comanda muito dentro do fisiculturismo é esse conjunto da alimentação, do treino, do descanso e o acima de tudo é o mental, porque o nosso maior obstáculo somos nós mesmos. É a nossa mente, sabe aquele negócio? Não vou conseguir, porque o fisiculturismo... O comando está aqui. É, o fisiculturismo a gente trabalha detalhes, né? São detalhes em cima do palco. Eu até falo que eu trago isso para a vivência hoje dos meus clientes, né? Essa avaliação simétrica, proporcional, porque no palco é isso. Você tem, às vezes, aqui um detalhezinho do glúteo da outra concorrente, você não ganhou por causa daquele detalhe. Ou talvez você perguntou, né? Se eu sou da forte ou mais suave. A categoria que eu estou hoje, ela precisa saber pousar, ela precisa saber desfilar, ela precisa ter feminidade em cima do palco, né? Então não é só aquela coisa hard. Você mostra os teus músculos, né? Não pode ter também uma porcentagem de gordura tão baixa para não ficar... Porque existem categorias, né? Eu sou de uma categoria que é um pouco mais healthy. Até ela chama wellness, que é bem-estar. Então ela tem que ser um pouquinho mais suave. Então tem todos esses detalhes de mão, de passarela, de saber pousar. E ao mesmo tempo, sem fazer aquela cara de força, igual os homens fazem. Sofrimento. Mas você tem que estar contraindo os músculos e mostrando. Então hoje, eu já fui de uma categoria que era mais forte, né? Um pouco mais membros superior grandes, né? Mas agora eu estou um pouquinho mais suave. A gente vai ficando um pouco mais velha, né? Tem que ir adaptando. Letícia, quando você vai participar de um campeonato, você tem que cortar certos alimentos, não tem? E focar em outros alimentos. Por quê? É devido à porcentagem de gordura, né? Na realidade, nós temos tipos de carboidratos, né? Nós temos os carboidratos que são simples, né? E os complexos. Os simples e complexos é a diferença do índice glicêmico, que tem mais açúcar ou menos açúcar. Quando a gente vai competir, né? Essa alimentação tem que ser o mais limpa possível. Eu sempre falo assim, os homens, antigamente, né? Do que eles viviam? Da caça, da pesca, daquela comida mais limpa. E o fisiculturismo... Sem conservantes. Isso, e o fisiculturismo tem um pouco isso, né? Os carboidratos que vêm mais da terra, mandioca, batata doce, que são de índice glicêmico também mais limpos, né? Então, a alimentação do fisiculturista, na realidade, açúcares, óleos, né? Gorduras ruins, isso não entra... Não tem, não tem. Então, são seis meses, assim, que você tem que estar 110%. A gente, na realidade, já é um estilo de vida, vive isso dia a dia, em fazer a dieta, com um pouco mais de flexibilidade. Por exemplo, as receitinhas fit, né? A gente até pode estar comendo essas receitinhas fit, quando tá num período de off. Porque, quer ou não, tudo tem caloria. A gente tem que se basear na caloria também. Por mais que ela é fit, mas ela tem caloria, ela tem gordura, né? Ela tem aquela quantidade de calorias que vai subir o peso. E quando vai competir, é nessas receitinhas fit. A alimentação de um fisiculturista é baseada em batata doce, mandioca, em pré-context, né? Tubérculos. Tubérculos. Proteínas mais brancas, né? Ovo, frango, tilata. Ovo por inteiro, só a clara? É, a quantidade, a gente pode, né? Pode quantidade de uma gema, mais ou menos, e aí é mais clara, por causa da quantidade de gordura. É aquela de uma dúzia de ovos? É, quase isso. Mas e daí como é que fica, não sobrecarrega o rim de proteína? Então, a gente trabalha com um cálculo, né? De porcentagem ali. É tudo bem calculado. Isso, uma gramagem pelo quilo corporal, né? Então, assim, pessoas normais, a gente faz um cálculo. Pessoas que estão voltadas para essa área do fisiculturismo, para ganho de massa muscular, a gente faz outro cálculo. Pacientes com algum problema renal, crônico, é outro cálculo. Daí, é a quantidade de proteína específica do dia, daí, para a pessoa. Bom, eu teria muitas outras perguntas para fazer para a Letícia. Mas vamos às perguntas, então. Por que é tão difícil emagrecer, Lê? Dá vontade de falar assim, né? Porque o povo come, não é? Fecha a boca que emagrece. Mais ou menos por aí, mas o que acontece... E exercício físico. É bem isso. Tamira, o que acontece? As pessoas não emagrecem porque não existe um déficit calórico, né? E as pessoas falam, o que é esse déficit calórico? É a matemática. Se você está ingerindo mais e gastando menos, o que vai acontecer? Vai engordar, não é? Verdade. Então, o que precisa acontecer é esse déficit calórico, né? A ingestão. Como que a gente trabalha um protocolo para atingir esse déficit calórico? Nós fazemos uma anamnese, pegamos os dados das pessoas e fazemos esse cálculo da taxa basal metabólica. O que é essa taxa basal metabólica? É só o que você precisa de quantidade de macro, nutrientes e calorias para sobreviver. É o que você gasta dormindo. Calorias que você gasta dormindo. E baseado em cima da anamnese que a gente vai fazer com você, da tua rotina, se você treina ou se não treina, como que faz, a gente faz esse cálculo. Se a pessoa quer emagrecer, tem que existir um déficit calórico, né? Tem que estar gastando mais e consumindo menos, tá? Ah, igual o que acontece é que as pessoas continuam comendo mais e aí entra a fatoridade, né? Conforme nós vamos envelhecendo, o nosso metabolismo já fica mais lento. Principalmente das mulheres, tem mais dificuldade. É, envolve já outras coisas hormonais, né? Mulher já é mais... Principalmente quando passou já por uma gestação. É. Daí tem espaço para gordura. Isso daí já não é não, isso daí é desculpa. É igual a tireoide, né? Eu tenho problema na tireoide. Ah, a tireoide não deixa eu emagrecer. Não é a tireoide, né? É o que acontece que a pessoa aí, ela tem que ser mais exata nos alimentos, na quantidade de carboidratos que vai comer, porque o metabolismo dela já trabalha de uma forma diferente. Além de ter que suplementar, né? Pra poder estar ajudando isso daí. E aí a pessoa tem que comer as coisas certas. Mas voltando ao déficit calórico, o que acontece é que as pessoas emagrecem porque não acontece déficit calórico. Por exemplo, tem pessoas que me procuram, faço tudo o cálculo, taxa basal. A pessoa, taxa basal metabólica dela é 1.600. Aí ela não faz atividade. Eu só posso passar 1.600 calorias no dia por pessoa. E às vezes eu falo, gente, vai lá, são dois dias na semana que você vai caminhar, são 300, são 200 calorias a mais que a gente consegue colocar na sua dieta, né? Fora os outros benefícios que é a prática do exercício físico, né? Verdade. Parte hormonal, parte de bem-estar. Então, na realidade, tem que estar conciliado pra existir esse déficit calórico. É por isso que as pessoas acabam, acham que tá fazendo dieta, né? Ah, mas eu como só fruta. Ah, mas eu como só... Às vezes come demais também, porque fruta também guarda. É, o que acontece, a fruta, ela é muito saudável. Mas em alguns casos, pra emagrecimento, não são todas as frutas que a gente pode estar comendo, né? Melancia, banana, elas têm alto índice glicêmico, elas são mais calóricas. Então, na realidade, às vezes as pessoas acham que tá fazendo certo, mas são alguns detalhes que tá aí a ocasionar esse déficit calórico. Verdade. O que que faz com que nós retemos líquido? Retenção hídrica é vários fatores, né? Vamos começar com a alimentação. A alimentação com muito sódio, né? A retenção hídrica, a alimentação com gorduras, né? Tudo isso causa esse acúmulo de água na célula aqui, no membrano. E outra causa esse processo inflamatório, né? A partir do momento que nós estamos com esse processo inflamatório no nosso corpo, edemas são gerados. Então, a retenção hídrica, né? A alimentação tem a ver também com o trabalho, se a pessoa fica muito tempo sentada, né? Então, importante o exercício entrar, né? Sempre. E importante também alguns métodos que podem estar sendo ajudados, como uma drenagem, chegar em casa e pôr as pernas pra cima, né? Isso ajuda. E fora os alimentos. Tem alimentos que são específicos que vão ajudar na retenção hídrica, né? Sim. Por exemplo, vamos entrar nas frutas. Eu falei da melancia, né? Nossa, Letícia, mas a melancia não é diurética? Mas você falou que não pode pra emagrecimento. Vamos lá. Por isso que eu falo, tem que saber essa divisão. A melancia, ela tem bastante... Ela faz essa diurese. Porém, ela tem muito açúcar. Olha, uma pessoa que é diabética já não é muito indicada a estar fazendo a ingestão da melancia, né? Mas no caso da retenção hídrica, ela é indicada. Não tem problema. Melão também é muito bom, né? Laranja, limão. Pera. Também. Tudo que tem fibras. Fibra, magnésio. Isso são o quê? Nutrientes pro teu corpo, né? O rim ali vai estar ajudando a adrenar melhor, igual verduras, legumes. Tudo que tem fibra, né? Por mais que tá interligado no intestino, mas isso causa o quê? Uma regulagem, vamos dizer. Nutriente vem, magnésio, teu rim vai trabalhar de uma forma melhor, onde vai ajudar a filtrar aquilo lá. Então, a alimentação é um dos principais fatores dessa retenção hídrica aí acontecer. Cuida da alimentação. Vamos cuidar. Bom, eu tenho uma pergunta aqui bastante interessante pra ela. É verdade que existe alimento que pode deixar os glúteos lisinhos? Tem. Vocês sabiam disso, gente? Eu não sabia. Eu vou contar um segredo, hein? Não é? Que é assim, ó. 60% do nosso glúteo é gordura. Se você pegar lá uma foto de uma anatomia, né? O glúteo, ele tem lá o glúteo médio, glúteo mínimo, que é embaixo, glúteo máximo. Se nós fizermos a ingestão de alimentos sujos, né? Vamos dizer assim, sujos, cheios de gordura, vai alimentar quem? Aquela gordura. E de que forma? Em uma inflamada. Por isso que acontece celulite, né? O glúteo não fica bonito. Agora, se você passar a ingerir alimentos, né? Que são bons, gorduras boas, você vai ter um glúteo lisinho, saudável. Abacate é um deles que ajuda muito. Abacate. Gorduras boas, né? Como castanha do Pará, castanha do caju, amêndoa. Isso são coisas que vão ajudar nesse aspecto. Vai ter o volume do glúteo. Porque tem mulheres que falam, né? Ah, mas eu tô treinando, tá sumindo o meu glúteo. E agora? Tá sumindo o meu glúteo. Ficou mole. Não, mas isso é o que acontece. Flácido. É, mas isso é falta aí de comer mesmo. Porque o glúteo mole é outra coisa. O glúteo mole é a falta do carboidrato correto. Porque a gente só vai conseguir crescer aquele músculo mandando um alimento correto pro músculo. Beleza. É, eu falo, gente, o nosso corpo é uma massinha de modelar. Saber certinho fica coisa mais linda. Pois é. O que fazer para perder barriga, hein? Então. Vamos lá. Muita gente fala assim, ah, eu vou cortar literalmente o carboidrato. Carboidrato na energia? Sim, nós não podemos cortar o carboidrato, tá? Essa febre de que, ah, eu vou cortar o carboidrato porque eu vou ser... É o que mais você ouve. E você sabe de onde veio isso, Tamires? Do fisiculturismo. Porque nós, atletas, nós passamos um período de um ano em off construindo músculo. Construindo, construindo. Pra chegar na fase de pré-context e tirar o carboidrato pra gente terminar de tirar a gordura que tá no nosso corpo, na realidade, né? Então, as pessoas começaram a ver que os fisiculturistas secavam e começaram a usar essa técnica. Mas as pessoas não têm uma maturidade muscular que os fisiculturistas têm. Então, acham que cortar o carboidrato vai emagrecer. Vai mesmo. Vai perder bunda, vai ficar com a perna mole, vai faltar oxigênio no cérebro, que é a falta do carboidrato. Nem raciocinar você consegue raciocinar. Não vai ter força pra poder trabalhar, né? Então, assim, o carboidrato tem que ser correto, né? Mas como que faz pra poder secar a barriga? Como que faz? Eu falo que o abdômen você se constrói na cozinha. É na cozinha. É a dieta correta e o aeróbio. Fazer cardio. Igual não é cortar alimento, não é ficar sem comer, não é construir na cozinha alimento certinho, proteínas, gorduras boas, carboidratos bons. E também fazer o aeróbio. O cardio é muito importante. Além do coração, né? Você vai estar usando a tua gordura como fonte de energia e vai estar queimando. O abdômen é feito na cozinha e na academia. Não tem jeito. Esses negócios de aplicação e tal. Ajudam, ajudam. Mas é num momento onde você não tem mais pra onde correr. E eu falo, eu não sou contra. Eu acho que as pessoas, quando não estão felizes, tem que fazer cirurgia, tem tudo. Mas lembrar sempre dos riscos que tem, né? E outra coisa, não deu, já fez de tudo na academia, já fez dieta, são alguns detalhes, aí sim vai pra cirurgia, né? Mas não é só isso. Você treinar e fazer dieta, os benefícios não são só estéticos, né? Que as pessoas, a maioria, vão pra academia por causa disso. Mas a regulagem hormonal, o bem-estar. Em busca do corpo perfeito, esquece de outras situações. É, o teu sono melhora, né? Eu falo serotonina, que são os hormônios do bem-estar, de se sentir bem. Então, não é só a parte estética. O exercício físico, a dieta, ela começa dentro da gente. E o resto, ela reflete. E falando em dieta, Nós devemos comer o quê? Pra fazer musculação, no caso. Né? Porque quando a gente vai fazer musculação, exige mais da gente, não é? Exige, né? A exerção de força... Agora, o certo é comer antes ou comer depois? Vamos lá. Pergunta muito boa. É que é assim, você precisa ter o quê? Pra poder treinar energia. Então, você tem que comer antes, né? Só que aí entra a diferença dos carboidratos. O que são de índice glicêmico mais rápido, índice glicêmico mais alto. Por exemplo, você vai treinar. Você precisa ficar alimentando ali o teu metabolismo pra você poder treinar. Então, os carboidratos já tem que ser com absorção mais lenta. Vamos dizer, uma aveia, que é coisa mais fibrosa. Uma aveia, batata doce, mamão. Então, é muito bom pra você poder comer antes do treino. E após o treino, a gente já tem que repor aquele açúcar, né? Aquele glicogênio que se baixou durante o treino de musculação com o carboidrato de índice glicêmico mais alto. Eu passo doce de leite pros minhas clientes pra comer após o treino. Então, mas tem que saber fazer certo. Não vai sair comendo doce de leite por aí, viu, gente? Vou fazer musculação. Mas eu acho muito doce. Pra mim, doce sempre tem que ser controladinho. É, não. Mas isso a gente passa só pra quem pode, quem não tem problema com sal. Fala do chocolate, então. Aí já não pode. Tira o creme de leite. O leite condensado. Aí já não pode, por causa da quantidade de gordura. Então, o carboidrato já tem que ser mais puro açúcar. Aham. Né? Por exemplo, uma coisa boa pra comer após o treino. Sucrilhos. Amido do milho, né? Índice glicêmico alto. Isso é o quanto. Já é um bom carboidrato. Ou arroz branco após o treino. Lembrando, gente, as quantidades tem que ser calculado dentro do teu dia, da tua taxa basal metabólica, que você vai comer antes e depois do treino. Não vão sair comendo de tudo e comer os sucrilhos após o treino, hein? Verdade. Agora, o chocolate, 40%, 70%, dá pra gente comer todos os dias um tabletinho só? Tamires, eu vou falar uma coisa. Nós não somos proibidos de comer o que a gente quer. Porque a gente não é proibido de nada, só tem coisas que a gente não deve. Porém, o que a gente tem que ter é uma consciência, né? Você não é proibido em comer lá aquele de 5 gramas, um que tem, né, de uma loja aí específica, 5 gramas. Pode falar, né? 5 gramas e ele é um tabletinho assim. Então, isso daí não vai fazer nada no teu organismo. Não mata a vontade. Mas na tua mente, vai saciar, vai falar, comer o docinho. Mas o de 70%, 80%, são os melhores, que tem menos gordura, né? Então... Ele tem menos gordura ou menos açúcar? Menos açúcares. Açúcares, tem menos açúcares. E tem mais gordura. É, tem mais gordura. É porque quando a gente... Você sente que ele é... A gente percebe que é bem gorduroso. Ele é, né? Aquela coisa que... E essa gordura é boa. Não dissolve na boca. É. É e não é. É e não é. Vamos dizer assim, que nem todas as gorduras... Até mesmo as gorduras boas, abacate, castanha, são super calóricas. Super calóricas. Por isso que a gente deve comer uma colher por dia, no máximo duas. É, e entra dentro da tua dieta. O que você vai comer? Ah, vou comer 30 gramas. É o cálculo do seu dia, 30 gramas que você vai comer. Não é porque é saudável que você vai poder comer à vontade também, né? Tem sempre aquilo, a gente volta no nosso cálculo da taxa basal metabólico. Qual é a sua rotina diária, o tempo que você fica em pé, ou quantidade de vezes que você treina na semana. Então, tudo volta baseado em cima disso. Eu até brinco com as minhas clientes. Vai treinar, pode comer esse cargo. O dia que não treina, não pode. Então, assim, o treinar, né? Vamos dizer que por mais que é sofrido lá, mas após isso, é muito satisfatório. Tem a recompensa, que é a comidinha, o docinho, que você pode, é o que a gente trabalha no equilíbrio, né? Pois é. Pois é. Nosso tempo terminou. Teria muitas outras perguntas pra fazer pra Letícia, mas teremos muitas outras oportunidades pra levar pra vocês muitas outras situações, né? As perguntas que ficaram pra trás. Mas, um dia a gente conversa mais um pouco. Isso mesmo. Letícia, eu quero agradecer imensamente o seu carinho para o programa da Tamires. Obrigada, Tamires. Obrigada a você. Obrigada, pessoal. Ah, vamos deixar os seus contatos. Vamos. O meu Instagram é LetíciaVecFitness, tá? O Vec é V-E-C-C-H-I. LetíciaVecFitness. E é isso, né? Só tô com o Instagram agora, na realidade, utilizando. Mas vocês acompanharam... Me acompanha lá. É. Mas vocês acompanharam as fotos dela ali, lindas, lindas e maravilhosas, né? A qualquer momento, nós poderemos voltar com a Letícia pra falar um pouquinho mais a respeito de nutrição. Beijos, abraços, que Deus abençoe grandemente. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho